Na aventura de hoje, aqui no mundo do GTA V, o bebê Hulk vai ver o seu pai dançando funk. Exatamente, o incrível Hulk vai estar viciado em dançar funk. E então, ele vai bolar um super plano pra filmar o seu próprio pai e postar no TikTok. Eu acho que isso vai dar muito ruim, não acha? Assiste o vídeo até o final pra conferir e bora lá, galera! Olha que ritmo envolvente! É, eu adoro dançar funk! Eu acho que eu viciei nessa nova quicada, sentada, quicada! Só que ninguém pode me ver aqui! Não pode ver ninguém aqui, observando ele! Eu já sei o que eu vou fazer! Isso vai bombar na internet, então, é! Eu vou chamar... Sentada, sentada, quicada, sentada... O bebê Homem-Aranha, ele filma algumas coisas com o pai dele, porque o pai do bebê Alanha é fotógrafo! Ele vai vir aqui gravar os vídeos do meu papai e nós vamos ficar vivo! A gente vai transmitir pra toda televisão nessa antena de TV! Galera, imagina só a treta que vai acontecer se o bebê Hulk realmente chamar o seu amiguinho O bebê Homem-Aranha pra fotografar e filmar o Hulk dançando funk do jeito que ele tá ali! Presta atenção, olha como é que ele tá! É, eu acho que isso acabaria com completamente a reputação do nosso querido amigo Hulk! Então, vamos esperar que isso não aconteça, né? Mas pra isso, vai deixando o seu joinha nesse vídeo! Se você vai achar muito engraçado, eu tenho certeza! Então, vai deixando o seu joinha! Bora acompanhar essa história até o final pra ter certeza de tudo que vai acontecer! E bora ver o que o bebê Hulk vai fazer agora! Eu já tô com pena do Hulk! Ai, eu não tô acreditando em o que eu tô vendo! Ai, que blocaria! O bebê Sonic tá de desenrolo com a Gwen! Ai, eu estou muito triste! Eu amo aquela menina! Ela é a minha classe suplema! Eu que deveria ser no namorado dela! Será que elas estão dando bem? Ai, droga! Eles estão se beljando! Ai, que blocaria! Eu acho que eu vou me tornar um fracassado pro resto da minha vida! Eu sou muito triste mesmo! Eu não tenho nenhum amigo e nenhuma namorada! Ah! É, pelo que eu vi, eu achei que está triste! É certo isso! E aí, bebê Hulk! O que você tá fazendo aqui? Eu sou o cara que cuida dos amigos! E eu vou matar aqueles dois só para aqueles seus... Não! Volta aqui, bebê Hulk! Para com isso! Você não pode fazer isso, cara! Ah, mas eu comprei essa nova arminha de papelão do Free Fire! Nossa! Essa arma é muito maneira, cara! Eu tô doido pra usar com eles! Não, não! Você não pode usar com eles! Você deve ficar na sua, cara! Fica na calçada! Vai na calçada! Calma! Calçada é um lugar que tem na Empedrópolis! 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 Então, olha só, bebê! Eu vou te perguntar uma coisa muito importante! O que de nepo você está fazendo aqui no meio dessa rua? Eu vim te encontrar porque eu quero a sua ajuda Me ajuda? Mas pra que você precisa ler da minha ajuda? Tá caindo o mundo aí na sua cabeça, seu mongol? Tá caindo a porcaria de uma luz que tava bem na minha cara Ei, então eu preciso da sua ajuda porque o seu pai é fotógrafo O meu pai é realmente fotógrafo E esse meu pai é fotógrafo Ei, então eu preciso que você me ajude agora Você vai ter que pegar uma super câmera dele Pra tirar uma foto, na verdade gravar um vídeo do meu pai Mas o que seu pai tá fazendo? Ah, porque ele tá dançando funk e isso é vergonhoso pro rock E eu quero ganhar muito dinheiro com o vídeo viralizado dele na internet Ah, me entendeu, me entendeu Vamos lá então, invadir a casa do meu papai Roubar a câmera para filmar o Hulk É galera, eu acho que isso não vai dar muito certo Esses pestinhas vão acabar ferrando a carreira do super herói Eu acho que isso não é nem um pouco legal Beleza, bebê Hulk Chegamos Fala abaixo, cara Nós chegamos aqui na casa do Dorme Alain É bem aqui, ó Tá, eu vou entrar aqui Posso entrar? Não, 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 não Não entra, cara Desce Fica aqui fora de guarda E eu entro Qualquer coisa você dá um toque no smartphone Tá igual a cidade de Deus que você deixa de menor pra fora Só porque você vai fazer coisa legal lá dentro Olha só, fica aí fora Eu vou usar meu celular Qualquer coisa você me liga Porque senão vai correr o dobro de risco de fazer barulho Tchau Ai, vai, chama o meu de otário Vou ficar aqui Tá, entrei, entrei Ai, meu Deus Tem que tomar cuidado pra saber se meu pai tá por aqui Ele tava bebendo vinho Meu pai não bebe vinho Quem será que ele trouxe aqui na pauta, meu? Whisky Será que ele trouxe o MD Selfie? Ele deve ter trago o MD Selfie Mota casual de luxo Tóxico e conflotado Bebendo o meu whisky bem aqui, meu meu agradável Ai, ai, tá Bom, não tem nada aqui até agora Deixa eu dar uma olhada Não tô ouvindo ninguém falar nada Não tô ouvindo nada Quem é que é meu pai? É, é, é Elas tão querendo pegar no meu pé Estou aqui embaixo do meu quarto Lá, lá, lá Ah O quarto dele acho que é bem buraco Eu não posso... Ah Que barulho é aquele lá em cima? Ai, meu Deus Ele não me viu aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah 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 Não vi nada Eu vou lá Deixei minha câmera no banheiro Carregando a bateria Enquanto eu vou lá conversar com ela lá embaixo Pra depois a gente tomar um Ah Tá meio sujo aqui essa parede Vou falar pra Bernadette limpar bem A sorte é que esse Homem-Aranha é um pouco burro, né, galera? Tá, beleza Tá, tá, tá certo Eu vou pegar aqui agora Deixa eu ver 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 Ah Cadê, cadê, cadê Cadê Ué Cadê a câmera que tá Ah, tá dentro da privada Tá dentro da privada Calma Eu vou pegar Vou pegar Aqui Beleza Tô com a câmera Tô segurando a câmera Legal, legal, legal Agora Vamos pôr lá logo Antes que meu papai veja Eu tenho Ai, ai, ai Quase, 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 quase Ah Vou para o meu quarto Boa Yeah Deu tudo solto, pessoal Yes, pessoal Agora tem que contar o bebê Hulk Bebê Hulk Bebê Hulk Bebê Hulk Yeah Que aí, cara Olha o que eu aprendi Que? Oxi Cara, meu pai vai ver Eu já peguei a câmera Agora vamos filmar o seu pai Vambora Já tô morrendo de pena Do nosso querido amigo Hulk Chegamos, chegamos, chegamos Olha o funkzão tocando Tá um barulho O funkzão trocando alto Vai Agora é só pegar a câmera E filmar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Filma Tô filmando Então filmar Filma aí com a fotografia Ah, deixa eu pegar aqui Vai, vai, vai Posta de um tiktok Lá Opa, gente Consegui ganhar mais Viu, gente? Viu, gente? A bunda das meninas E a Vanessa Lopes Vai, vai logo Vai logo Vai logo Isso, vai bebê Vai bebê Vai dar certo Vai bebê Vai bebê É galera, parece que no final das contas As crianças vão acabar As crianças vão acabar se encrencando Porque eu acho que o Hulk percebeu A maracutaia deles Mas eu me diverti muito com essa história Espero que vocês também tenham se divertido Vai deixando seu joinha no canal Brick Games Lembrando, tem três vídeos super divertidos Todos os dias pra vocês acompanharem Bem aqui Então tamo junto e até a próxima Tchau galerinha Fui Fui Tchau 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 Tchau